O jogador mais velho em fazer o gol no campeonato japonês? O jogador mais velho em atividade até hoje? O jogador mais velho em atuar no campeonato mundial de futsal? Kazuyoshi Miura, ou Kazoo, uma lenda do futebol. Nascido em 1967 no Japão, Kazoo sempre teve um sonho de ser jogador de futebol. De uma família tradicional e milionária, o seu pai apostou na sua ideia. Porém, havia um problema. No Japão, o esporte não era tradicional. Para que seu filho desenvolvesse o melhor futebol possível, seu pai teve uma ideia de mandá-lo para o país do futebol. Sim, o Brasil. Kazoo começa sua carreira com 15 anos nos Juventus de São Paulo. Após 4 anos na categoria de base dos Juventus, Kazoo assina seu primeiro contrato profissional com o Santos. E lembrando que seu objetivo não era ganhar salários altos, era aprender a jogar futebol. Assim, chamou a atenção de vários clubes. Pô, um japonês jogando no Brasil? Vamos contratar. Ele teve uma passagem pelo Palmeiras, Matsubaru, Glorioso do Paraná, CRB, 15 de Jaú e no Curitiba, onde ele teve seu primeiro título no Campeonato Paranaense de 89. E antes de se despedir do Brasil, ele teve a sua passagem em 1990 de volta no Santos. Com 8 anos de aprendizagem no futebol brasileiro, ele volta para seu objetivo principal, que era jogar no futebol japonês. Em 1990, ele assina com o Verde Tok, que hoje é o Verde Kavazai. E não é que deu certo a sua aprendizagem aqui no Brasil? Nesses anos, de 1990 a 98, ele ganha, sismo, 11 títulos pelo Cru. Com a badalação do seu nome, ele desperta interesse de clubes europeus. E é contratado pelo Gênero da Itália, que disputava até então o campeonato mais difícil do mundo. Após o fim do seu contrato com o Verde Tóquio, ele assina com o time da Croácia, o Dinamo Zagreve, aonde ele é campeão em 99 da Liga. No ano seguinte, ele retorna para o Japão, assinando com o Coyota, Prug e Sangá, aonde ele fica apenas um ano e vai para o Viseu Cobbio. Em 2005, com 38 anos, todos davam sua carreira como encerrado. É aí que começa a lenda de Kazoo. Ele assina contrato com o Yokohama, aonde ele está até hoje. E nesse meio termo, em 2006, ele se oferece como empréstimo para o Sidney, para disputar o Mundial da FIFA de 2005. O Mundial que o São Paulo foi campeão. E nesse Mundial, ele marca dois gols. Pelo Yokohama, ele ganha a segunda divisão do campeonato japonês e começa a colecionar recordes. Em 2015, ele se torna o jogador mais velho a marcar um gol no campeonato japonês com 48 anos. Em 2021, ele se torna o jogador mais velho a disputar uma partida oficial de futebol com 54 anos. Segundo ele, ainda ele vai até 60. Vamos ver. Mas espera aí, só isso deixa ele ser uma lenda? Não, eu não falei ainda a história dele na seleção. Só para resumir a história, Kazoo é o maior artilheiro da seleção japonesa, com 56 gols. Kazoo ganha a Copa da Ásia de 92 pelo Japão. É eleito o melhor jogador da Ásia de 93. É artilheiro das eliminatórias da Copa de 94 com 16 gols em 14 jogos. E também é artilheiro das eliminatórias da Copa de 98 com 13 gols. Ainda, Kazoo é convocado duas vezes para a seleção da FIFA para jogar contra o resto do mundo, em 95 e 96. Se tornando o único asiático até hoje a entrar como titular em um jogo desse. E quer mais? Em 2012, ele decide, por empréstimo do time, porque ele tinha um contrato com Yokohama, ele decide se ingressar no futsal. Ele começa a treinar no time hispanola, hackeador, e é convocado para o Mundial de 2012. E ele vai para o jogo. E ele se torna o jogador mais velho a disputar o Mundial da FIFA de futsal. Por esses outros motivos, porque ainda ele está em atividade, Kazoo se torna uma lenda no futebol. Pois é, o Kazoo que 30 anos atrás começou a carreira aqui no Brasil. Ele veio para Alagoas, agora é profissional do CRB. Ganha 15 mil cruzados por mês, gasta mais de 80. Só de hotel com toda a mordomia, 53 mil. Tem ainda o aluguel do Bug para passear, aí mais 25 mil. Kazoo é pai trocinado. Seu pai é rico e paga tudo. Para ele aprender e voltar ao Japão como craque. E ainda vem vê-lo jogar de vez em quando, com toda a família. Exigindo cada vez mais do seu filho. Isso aí o bonito, olha o perigo, pode ser cruzamento na área, Kazoo. Boa! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?